A escola de samba, no início, ela desfilava na Avenida Rio Branco, entre o povo, no meio do povo, até 1962, de 1957 a 1962, no meio do povo. O povo botava corda e a escola desfilava lá. Mas isso foi crescendo muito e as escolas pediram então para ir para um lugar maior, porque elas começaram a crescer muito. Agora foram despancando todas as muitas manifestações que existiam, grandes sociedades, ranchos, blocos, etc. Então as escolas foram subindo, foram se conscientizando, o governo cada vez mais querendo que as escolas se apresentassem. E elas disseram que era um lugar maior para desfilar. E eles então disseram, então vão desfilar na Presidente Vargas. E lá foram, em 1963, elas foram desfilar na Presidente Vargas. E ali surgiu o quê? Surgiu a arquibancada. E o povo começou a ver o desfile sentado numa arquibancada. Deixou de assistir o desfile misturado, como fazia na Avenida Rio Branco. Eles foram assistir o desfile sentado e olhando de cima para baixo. Quando ele passou a olhar de cima para baixo, porque até então o olhar na Avenida Rio Branco era reto. Quando ele passou a olhar de cima para baixo, o que aconteceu? As artes plásticas começaram a crescer. Surgiu o visual. O visual. Porque você estava olhando de cima para baixo, estimulou as artes plásticas a crescer a partir de 1963. Então surgiu o visual e o samba passou a ser um plano secundário. Passou a ser um segundo plano. O primeiro plano era o visual. Vejam esta maravilha de cenário É um episódio relicário Que o artista... E00 Apolo eries Obrigado.